Não, aí já entrou na Davis aí. Aí tá escalando. Eu já sabia quem era ele. Já sabia já. Aí você abaixa a mão e não tem nada. Aí vem mais dois jogadores. Quanto confado, né? Eu já sabia quem era, já tinha mais um quadrado. Só que dele foi a irmã dele aí. Ele deu o show de sorriso. Foi. A irmã dele e o cara que pôr ele aqui de dentro. A irmã da pauta. Tá bom.